Se caí Se quer tomar banho Segura aqui pra mim Põe nós dois Tchau, tchau. Acabou a água aí? Eita, que legal aí. Tá vendo que tá filmando ele, ó. Tá machucado. Eu acho que tá machucado, porque ele tá mancando a perninha. Ou ele é assim? Agora começa a subir os raciões secos aí, rapaz. Oi. 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 Quem tem? Ai, ela tá vindo. Tá vindo. O cunhado chama você de tal hoje, mas tá vindo hoje. Quem? Ele chama você de tal bom? Tá bom. O cunhado. Eita, pô, aí tá fundo aí. Tá fundo aí? Tá não. Não, tá enchendo. Ô, Tatu, sai daí, Tatu. Nem tava esse canto. Menina do céu, meu. Tatu? Ô, Tatu. Você gosta de todo esse canto aí, né, Tatu? Nada aí, ó. Não, mas eu tava tão fortes de água, né? Do lado da casa, tem água? Ela já tá chegando o ano que eu tinha aqui. Já? Aham. Ela tá chegando, né? É. Tá do lado aqui. Tá lindo. E amanhã, hein? Você pode? Ela tá na estrada de água, né? Tá muito. Tá vendo? Ela tá na estrada de água, né? 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 Obrigado. Obrigado.